Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Cara, a gente cansa de falar aqui, né? Antes disso, peço pra vocês lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. Diego Leonardo Gonçalves. Cara, a gente cansa de falar aqui sobre os mesmos árbitros em jogos do Botafogo, na escala de arbitragem da rodada, amanhã mais um paulista vai apitar o jogo do Botafogo, de 15 foi 12. Hoje, a Edna vai apitar o jogo do Flamengo, e a Edna foi aquela responsável de apitar o Flamengo e Botafogo no passado, errou tudo a favor do Flamengo, foi no VAR e ainda continuou apitando a favor do Flamengo, e o Neto é um cara que defende, pelo menos, o Botafogo. Ele chega e fala, olha, isso tá errado, olha, essa Edna é fraca, olha, a Edna não é boa árvore. E nada muda. E nada muda. A gente vem aqui, a gente fica indignado, mas a gente não entende qual é o critério da CBF. Ah, eu poderia falar das datas que mudaram, mais uma vez, prejudicando o Botafogo? Tira de um domingo, bota numa sexta-feira à noite? Poderia. Eu poderia falar, ah, regularizou o título do Atlético Mineiro. E o Botafogo? Por que não? Porque é tanta coisa que a gente fala da CBF que pega até o prazer de ficar falando tanto. Mas, enfim, por isso eu falo, tem que seguir pessoas que pensam igual a nós, né? O Crack Neto, pelo menos, é o defensor da arbitragem. Enfim, Edna hoje no apito de Flamengo e Internacional.